As mortes somam 13 desde o início do ano. Me atualizaram aqui, os convidados já sempre em cima do lance, já somam 14 desde o começo do ano. Me guiei pelos jornais e deixei um de fora. A triste estatística já chega a 14 policiais. Mais o caso também de uma filha de um policial de apenas 2 anos de idade, que foi atingida por uma bala perdida em Irajá. Para debater com a gente, temos a Margarida Tessburger, que é advogada, representou o Brasil no subcomitê da ONU de Prevenção da Tortura, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio de Janeiro, e é membro da Comissão de Reparação Política do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, Margarida. Bom dia, Fatioli. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui com o sucessor dela na Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio, Marcelo Chauvel. Bom dia, César. Bom dia, pessoas ouvintes. Estamos aqui com o presidente do... O fundador da ONG, com causa, o Adriano Dias. Bom dia a todos e te agradeço muito por esse tema tão importante aqui, para um debate com o seu sedante. Estamos aqui com o coronel Ibs Pereira, ex-comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, César. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E por telefone, estamos com o deputado Paulo, o estadual Paulo Ramos, do PSOL. Bom dia. Estamos. Bom dia, Paulo. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos os amigos. Porque o modelo de segurança pública, a política de segurança pública, incorporou definitivamente a visão militar. A visão da guerra. Segurança pública não é guerra. E aí, o Estado autoritário, utilizando cada vez de mais força, mais força, mais força, selecionou o favelado com o inimigo e partiu decisivamente para a eliminação do inimigo. Fazendo com que as forças policiais necessitassem progressivamente de armas mais pesadas e de inimigo recebendo armas mais pesadas para o enfrentamento. Mas a propaganda, a propaganda oficial, incorporando a grande místia, proclamava o sucesso da política de segurança pública. E aí, com o tempo, o uso da força foi fazendo com que, um pouco mais forte, mesmo sendo identificado como o lado que mais mata, a sua ser também o lado onde há a maior vitimação de agentes do Estado, especialmente policiais e militares. Uma insanidade. E é preciso agora que os orofotes estão também voltados, ou até mais voltados, para nomes de policiais e os elaboradores da política de segurança pública. E aqueles que, por intimidação ou por cumplicidade, já apoiaram essa política de segurança pública e que, por responsabilidade, que eles possam fazer uma reavaliação para que, ao contrário, para que haja o controle da criminalidade e não uma política de eliminação de um criminoso agredemente selecionado. vitimando criminosos, não criminosos, das comunidades e para as perdidas para todos os jornais. Não tendo tranquilidade às vezes, as pessoas estão, inclusive, dentro de casa, não apenas nas favelas, mas também em outros pontos, às vezes, mais favorecidos na nossa sociedade. É lamentar muito, porque eu convivo com a família policial militar. Mas convivo também, pelo exercício do mandato, os familiares da direção, vitimados pela ação da política. Então, é tudo muito duro, mas essa é a nossa realidade, que precisa ser urgentemente enfrentado e modificado com os raios da criminalidade, com medidas preventivas, e não uma repressão deslibrada que governam policiais, critérios novos. Nas chamadas unidades de polícia participadora, ficam lá abandonados, enquanto o POP, CORE, que acessa o desfixote, vão fazer alterações policiais. Na favela, deixando um rastro de sangue, e quem enfrenta a revolta, só que eles estão lá. Por outro lado, nesse modelo, inverbilizou de vez, o policial tendo a extensivo normal. Inverbilizou por quê? Que é o policial tendo a extensivo normal, emprega policiais e militares, em pequenos atentivos, e às vezes até em duplas, ou isoladamente. E aí, vão sendo vitimados. Lamentavelmente, a CPI, que é presídio, que está concluindo os seus trabalhos, pelo menos deu uma contribuição para colocar foco nessa tragédia. O ano passado, por ferimento de arma de fogo, morreram mais de 140 policiais militares, por ferimento de arma de fogo. Não estou falando acidente, automobilismo, etc. E esse ano, agora, a contabilidade vai sendo feita, um a um. Lamentavelmente, esse tema é um tema duro, mas que tem que ser debatido. A polícia de segurança pública passa por uma modificação muito grande. Obrigado, Paulo. Coronel, é possível estimar uma mudança a curto prazo, em função desse agravamento do quadro? São 14 mortos já nesse começo de ano? César, eu sou muito pessimista com relação a isso. Porque, se nós olharmos os indicadores de 2016, os indicadores de 2016, os indicadores criminais, que qualquer ouvinte pode pode visualizar acessando a página do Instituto de Segurança Pública, os indicadores todos são muito ruins. O ano de 2017 começa, como foi todo o ano de 2016, e a Secretaria de Segurança não se moveu para alterar a sua política de segurança. se é que nós temos alguma coisa digna desse nome no Rio de Janeiro, eu não creio, eu acho que nenhum Estado da Federação pode formular uma política pública substancial, um P maiúsculo, sem que a União Federal faça a sua parte. É bom lembrar que o tráfico de drogas ou a política de drogas e o controle de armas no Brasil passa pela União Federal, que acha que o problema não é dela. Então, eu receio que não, no curto prazo, eu não vejo possibilidade de melhora do cenário. Qual seria o ponto central para alterar essa política, Margarita? No meu entender, eu acho que nós temos que começar discutindo a descriminalização das drogas e a política de drogas, porque falar em crime, em tráfico, em proibição, enfim, que a polícia combata o tráfico é pura hipocrisia. Porque nós sabemos que enquanto houver tráfico, nós vamos ter luta e vamos ter contrabando de armas e nós vamos ter um tráfico muito mais poderoso do que a nossa polícia, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, em que a nossa polícia está sofrendo até para receber salário, até para receber as horas extras que faz, enquanto que o tráfico está tranquilo. Então, eu acho que se não discutirmos política de drogas e se não discutirmos a descriminalização, nós não vamos dar um passo à frente. E também tenho consciência de que com esse Congresso, com esse Senado, nada vai passar. Então, a minha esperança hoje vai toda para o Supremo Tribunal Federal. Assim como nós tivemos a nossa esperança voltada para a lei do aborto, nós tivemos um início de solução através do Supremo Tribunal Federal. E eu confio na ministra Carmen Lúcia. Uma dúvida que se levanta em relação à legalização da droga é se os cartéis da droga já estão numa dimensão de armamento e de capilaridade de controle das prisões que facilmente eles teriam como se voltar para outra atividade. A gente tem um microcosmo disso todas as vezes em que houve por repercussão na opinião pública um grande sufocamento da atividade do tráfico rapidamente se desenvolveu outro tipo de criminalidade. Sem discutir se é verdadeiro ou não o ponto de vista da legalização dos inconvenientes que possa ter tenha essa dúvida. Não seria necessário Marcelo complementar isso com algum grau de enfrentamento do tráfico? Olha César eu acho que nós temos algumas experiências internacionais e aí particularmente Portugal e do Uruguai que empreenderam políticas de criminalização das drogas muito bem sucedidas e tanto num país como no outro houve queda dos índices de criminalidade são parâmetros muito recentes de 5 10 anos para cá. mas eles tinham um crime organizado na proporção do nosso a dúvida é essa não o Uruguai já foi chamado de Suíça da América de qualquer maneira havia uma presença grande do crime associada a esse assunto tratando a coisa proporcionalmente estou é comparando as duas situações com a situação brasileira eu acho que dá para se imaginar que teríamos queda dos índices de criminalidade particularmente associadas ao tráfico ao tráfico digamos minuto que também mata esse tráfico pequenininho do dia a dia do vapor do estica etc etc e tal que encarcera mata etc que hoje são 70% das prisões de mulheres por exemplo 78% para ser mais preciso são de mulheres envolvidas supostamente com o tráfico de drogas diga-se de passagem que a maioria delas presas sozinhas em qualquer tipo de armamento e dentro de casa por associação por associação do governo da comércia assim também tinha uma licença poética que era razoável no começo da associação para o tráfico para estender advogados que prestavam favores para estender a gente participava da sustentação financeira só que isso acabou dando margem a abusos a associação do tráfico virou qualquer coisa que você queira prender o sujeito às vezes sem prova nós temos essas experiências e no México existem algumas comunidades algumas comunas que vivem experiência de autogestão onde o próprio consumo de drogas é permitido dentro de determinados parâmetros onde os índices de criminalidade também baixaram sensivelmente então acho que nós temos aí um caminho como aqui citou a Margarida a traçar trilhar de respeito a essa situação de política se assim se pode falar como disse o Ibis de segurança pública não só no Rio de Janeiro como no Brasil o fato que agrava muito todo esse quadro é que o Brasil se tornou de alguns poucos anos para cá uma das principais rotas de tráfico internacional isso não está sendo discutido saímos do varejo para atacado e esse sair do varejo para atacado foi uma das razões pelas quais se barateou profundamente o custo da droga no Brasil cocaína custava um X há 10 anos atrás e hoje custa 50 vezes menos X isso se deve a essa inclusão do Brasil por conta das suas fronteiras por conta do seu litoral como um dos roteiros um dos caminhos mais importantes do tráfico de drogas internacional hoje alguns já falam que nós somos terceira ou quarta via de escoamento de drogas do mundo pode ter pesado também a forte repressão treinada pelos americanos na Colômbia não acho que tenha sido por conta disso eu acho que na verdade foi porque o tráfico enfim como qualquer tipo de atividade ilícita procura alternativas de saída se aperta aqui se vai para o lá acho que a situação no Afeganistão a situação no México acabaram sendo situações que facilitaram digamos assim essa inclusão do Brasil nesse novo quadro internacional é mais um recorde internacional que lamentavelmente estamos disputando atualmente então acho que a política de segurança pública ela precisa ser pensada nacionalmente o Ives mencionou isso ao passando e esse fator é um dos elementos que deve ser colocado na mesma discussão isso não é uma questão apenas a morte de policiais a morte de pessoas em confronto não é uma questão que deve ser tratada não pode mais ser tratada apenas a nível dos Estados da Federação tem que ser tratada nacionalmente nos falta uma política nacional de segurança pública que tenha como vértice que tenha como como centro alguns princípios civilizatórios e cidadãos nós estamos abrindo mão disso e aí a responsabilidade da União é gritante porque cabe a ela inclusive cabe ao Estado brasileiro a preservação da vida a preservação da sociabilidade a preservação da integridade do nosso território coisa que está sendo perdida em função dessa disputa o deputado Paulo Ramos teve uma colocação a respeito deixa eu te dizer eu em 1993 primeiro deputado federal houve uma CPI sobre o tráfico de entorpecentes na Câmara dos Deputados relator ao deputado Wilson Miller à época representando o Rio Grande do Sul e a conclusão principal da CPI foi que e todos sabem que o tráfico de entorpecentes é uma atividade econômica que integra o crime organizado jogo prostituição tráfico de entorpecentes contrabando são atividades interligadas e como uma atividade econômica com resultados financeiros os mais expressivos tem aqueles que são os grandes que absorvem essas quantias esses valores a partir dos Estados Unidos da América do Norte principal mercado também consumidor e a CPI deixou como contribuição algo que nunca foi considerado que os Estados Unidos são os verdadeiros controladores do tráfico de entorpecentes eles não queriam reduzir o consumo no mundo eles queriam expandir o consumo no mundo mas para reduzir o consumo nos Estados Unidos eles tinham que criar novas rotas e novos centros de consumo está lá no resultado da CPI o Brasil vai ser rota e os principais centros de consumo porque ampliam o consumo através da absorção de novos mercados consumidores então na verdade ou se compreende que o tráfico de entorpecentes é uma atividade controlada internacionalmente quem admitir por imbecilidade os traficantes principais de entorpecentes no Brasil são os presos até em presídios de segurança máxima vai estar sim cometendo um erro ou de boa fé ou de má fé que não é possível é controlar o tráfico de entorpecentes e dentro dos presídios por último o Brasil é o maior produtor mundial de maconha é o Brasil tem o peligro da maconha todo mundo sabe disso ou se reprime de cima para baixo a partir dos grandes São Paulo tem os maiores centros de refino de cocaína os longos modelos de gestão industrial ao invés de levar 20 produtos da Colômbia para Bolívia ou para onde for traz um produto só para o Brasil que é a pasta que São Paulo é o maior centro industrial São Paulo também é o maior centro de refino em São Paulo estão sendo feitas as maiores apreensões agora se não querem olhar esse ônibus infelizmente vamos ficar aqui na periferia dos grandes centros urbanos especialmente no Rio de Janeiro continuando ao utilizar o aparato do Estado os seus agentes principalmente policiais militares matando e morrendo enxugando gelo a custo de muitas vidas Adriano Dias o que seria uma participação da sociedade civil para tentar minorar esse quadro dantesco eu acho o seguinte primeiro não há solução simples a questão é que a gente nem começa o debate a reflexão séria de uma possível solução para se diminua a letalidade tanto todas as partes tanto da sociedade quanto das polícias que hoje nós atuamos majoritariamente na região da Baixada Fluminense e aí pouco antes do nosso programa estava conversando com o Coronel Ives doutor Margarida doutor o senhor chegou pouco após há uma economicidade errada no nosso entendimento do narcotráfico nós temos o caso lá o aumento após a implantação das UPPs no Rio de Janeiro o aumento do controle territorial nas regiões periféricas toda a área metropolitana do Rio de Janeiro Baixada Fluminense região de Sagoçal no Eterói isso só que acontece a impressão que nos dá aí cabe um estudo mais aprofundado é que o tráfico lá não se sustenta e aí ele migra ele amplia sua atuação ele chama de efeito colateral que é você vê um aumento enorme em roubos de transiústios celulares roubo de carro eu comecei com o Coronel aqui que é uma economicidade errada como é que você vai roubar um carro com dois fuzis que custam no paralelo aí 50 mil reais é um carro que custa 20, 25 vai ser vendido por um desmanche por 2 mil reais se o cara para perder o fuzil ele morre então eu acho que se quebrar aí eu falo assim a descriminalização é necessária então desmoralizar esse debate isso tem que ser uma coisa aprofundada pensada em longo prazo não acredito que a partir de amanhã está resolvido está legalizado o consumo de drogas que você vai diminuir a violência não vai migrar para outro tipo de crime só que o seguinte o tráfico é em condição de ter uma assimilação profissional muito maior de qualquer outro tipo de crime eu não sou da área das polícias eu moro em uma região que tem muitos policiais que moram mas você não tem o mesmo potencial por exemplo de roubo de carga é muito lucrativo mas você não tem muita gente operando isso você não pega qualquer garoto e bota lá com um fuzil para roubar carga entendeu então se começar a quebrar as pernas financeiras do tráfico se começar a regularizar isso vai ser um processo demorado não acredito que com menos de 10 anos a gente consiga desmontar todas essas estruturas e criar compartimentos que não aumentam outro tipo de crime mas acho que a solução é essa passa primeiro pela questão da descriminalização das drogas é um debate muito profundo na sociedade mas tem que começar esse debate por outro lado a gente também tem que debater que é o foco principal de hoje aqui as nossas polícias debater o ciclo completo debater a formação desses policiais o aporte que você dá não só ao policial como aos seus familiares nós lá na região temos um índice o deputado Paulo falou a comissão da assembleia hoje inclusive firmou um acordo com o estado essa bela injetiva do Rio para apoio dos familiares mas por exemplo eu conversando com os familiares antes de vir para essa entrevista com familiares perdão policiais a maior parte fala de problema com o Rio Previdência tem pessoas que ficam meses e meses e meses e só tem aquela renda no solto daquele policial no caso policial militar e a pessoa fica meses sem receber qualquer tipo de apoio não existe mecanismo de um atendimento mais específico do policial vítima de violência então acho que isso é uma questão também que tem que ser colocada o estado mas não é um político de segurança pouco mas assim acho que mais rápido que isso o estado pode ter uma política de acolhimento às vítimas da violência inclusive das famílias dos policiais tem um ponto importante sobre isso tem projetos que tentam minorar isso pelo agravamento das penas na morte de policiais vocês avaliam que isso é um que isso contribui ou termina radicalizando ainda mais Marcelo eu queria antes responder essa pergunta tocar num aspecto que o Adriano aqui tangenciou que é o elevadíssimo índice de adoecimento entre os policiais militares do Brasil no Rio de Janeiro em particular que é o nosso foco a quantidade de policiais que estão trabalhando sem condições psíquicas sem condições psicológicas sem condições físicas de estarem emprestando o serviço público devem emprestar é absurda começávamos um pouco antes de começar o programa e enfim o Coronel Ives falando de algumas informações digamos de alguns policiais que servem trabalham em unidades ditas de pacificação e nós empiricamente em conversas digamos em off com alguns desses policiais temos notícias de que 40 45 50% do efetivo às vezes trabalha em péssimas condições psicológicas e psíquicas muitos inclusive para vencer a dificuldade imposta por essa situação acabam utilizando do artifício de consumir em drogas isto é policiais numa situação já profundo abalo inclusive por falta da assistência de saúde assistência educacional etc por conta das condições adversas nas quais trabalham acabam utilizando de um outro subterfúgio que acaba agravando a sua própria condição de vida a sua condição de trabalho essa polícia é a polícia que está atuando em grande medida no Rio de Janeiro são policiais muitas vezes jovens portando armas de grosso calibre que não tem naturalmente qualquer condição para estarem em qualquer atividade deveriam ser tratados antes de estarem trabalhando alguns inclusive talvez sequer tenham condições mais de exercer a sua função a sua atividade em função da situação psíquica da situação psicológica pela qual atravessa já é esse quadro normalmente com os atrasos de salários se agravou me lembro que quando a Margarida era presidente da comissão de direitos humanos da OAB certa vez tivemos um debate sobre essa situação das condições da atividade profissional uma situação lamentável então essa questão também precisa ser enfrentada e essa situação de guerra na qual nos é imposta contra essa questão do tráfico agrava ainda mais a situação do profissional ele fica mais debilitado fica mais suscetível inclusive a tombar diante de um tipo de confronto ou no dia a dia da sua atividade profissional Coronel o senhor avalia que esse projeto de agravar as penas no caso de mortes policiais como já foi feito nos Estados Unidos tem alguma chance de sucesso aqui ou termina por estimular uma política de confronto César, eu acredito que direito penal bom é direito penal mínimo num país onde menos de 10% das mortes violentas intencionais são apuradas se chega efetivamente a apresentar à justiça autoria e a prova menos de 10% dos nossos inquéritos chegam a algum lugar então não adianta elevar penas se inquéritos não redundam em nada então nós temos uma grande quantidade de homicídios um brasileiro é massacrado a cada nove minutos a gente produz 60 mil mortes violentas intencionais por ano é um número que países em guerra às vezes não alcançam isso não tem correspondência em nenhuma democracia do mundo nenhuma democracia do mundo mata mais do que a brasileira o que deveria nos fazer pensar o seguinte será que nós somos um Estado democrático de direito um Estado democrático de direito vai fazer essa constituição vai fazer 30 anos ano que vem que prometeu construir uma sociedade livre e justa e solidária quase 30 anos depois a gente chega com 60 mil mortes violentas intencionais por ano menos de 10% dessas mortes chegam a algum lugar ou seja a grande maioria permanece impune e quer dizer como uma das maiores populações de encarcerados do planeta Estado democrático de direito não massacra Estado democrático de direito não prende desse jeito então a violência no Brasil ela coloca em xeque a nossa democracia e aqui eu quero lembrar uma questão que o deputado Paulo Ramos começou na sua fala que é a incorporação à segurança pública da lógica da guerra isto é herança da ditadura civil militar esse quadro que está aí é herança da ditadura civil militar essa ditadura deformou as nossas instituições policiais esse é o estudo que a gente ainda precisa fazer nesse país em 88 nós tivemos a oportunidade de passar isso ali não fizemos nós continuamos com o mesmo modelo a saída disso é uma saída corajosa mas tem que ser feita é uma reforma no sistema de justiça criminal brasileiro um judiciário mais perto dos crimes com uma outra cabeça que não pode ser essa do nosso judiciário que é uma cabeça punitiva encarceradora a gente faz audiência de custódia não adianta nada porque ao invés de liberar presos a gente joga mais pessoas para dentro da cadeia e novas polícias com esse modelo que está aí a gente só vai comportar mortos existem exemplos em estados ou cidades em que tenha pelo menos iniciado a reverter esse processo ou só tem que recorrer a exemplos internacionais no Brasil só prevalece essa política punitiva encarceradora inclusive hoje está na primeira página do jornal Olobo que os magistrados são contrários às penas alternativas se você tem uma magistratura que não coloca na pena alternativa está jogando para dentro dos presídios e o resultado vai ser Manaus Rorã e Manatal é uma lógica mais de vingança do que de ressocialização a lei diz que você roubou um pote de manteiga ou você matou três você vai para a cadeia igual então o pote de manteiga vai conviver com o que matou três e vai sair pior não existe ressocialização dentro das penitenciárias então nós precisamos também rever o sistema penitenciário brasileiro que é o de prender menos nós temos que fazer algum trabalho de conscientização junto à magistratura para prender menos e temos também que rever as nossas penitenciárias ontem também no jornal trazia uma penitenciária de Minas Gerais pacífica em que vários presos por homicídio presos violentos hoje trabalham hoje produzem e é uma penitenciária tranquila isso é possível sim agora o que não pode é você pegar uma cela de 20 botar 120 lá dentro ociosamente sem fazer coisa nenhuma sem trabalho sem estudo sem uma biblioteca sem coisa nenhuma você já está encurralando se você tem um cãozinho na tua casa você tranca ele num lugar de um por um você está fazendo uma fera tem a menor dúvida e é isso que está acontecendo com os nossos apenados apenados muitas vezes fazer o recrutamento pelo primordial dos apenados que estão lá dois, três anos e nunca viram um magistrado na frente deles eles nunca foram ouvidos então também precisamos de uma conscientização junto a sociedade civil que nós sabemos nós vimos nas redes sociais agora o que acontece não, tem que ter uma por semana tem que ter uma chacina por mês tem que matar todo mundo é tudo bandido não é bem assim e direitos humanos não é pra degustar o que já pode ter algum tipo de sanção de alguma candidatura que se inflita isso não temos a menor dúvida de que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro capital cultural do país um deputado eleito com meio milhão de votos não vou citar o nome que todo mundo sabe e é candidato à presidência da república está só dependendo de composição de partido e é um grande receio nos Estados Unidos é eleger um Trump tá certo o Adriano tem comentários sobre o tema sim César o entendimento é o seguinte aquele jovem lá da ponta que vai para o enfrentamento com as polícias com uma arma entregue pela milícia ou pelo tráfico porque hoje nós temos um sistema de cooptação muito similar da milícia ao tráfico de drogas eles pegam dão uma camisa preta para o garoto dão um 38 de enferrujado e manda ele pegar a cota de segurança lá na barraquinha da esquina isso nós temos convivido na Machado Fluminense um avanço considerável disso e é bom que a máfia não começou a contar a máfia começou com cobrança de segurança quem não pagasse apanhava com o tempo eles começaram a criar os problemas para que as pessoas pagassem mais pela segurança sim então primeiro ponto assim não acredito que esse jovem lá da ponta vai considerar o aumento da pena pelo assassinal policial que ele considera o inimigo de guerra eu peguei eu fui dar uma palestra no colégio tinha uma criança de 10 anos que eu fiquei eu fiquei abalado porque eu não sabia o que falar com uma criança de 10 anos quando tinha uma policial policial de verme eu achei eu nunca tinha visto isso lá com o colégio com o Andor Soares em Nova Iguaçu por acaso peguei uma turma lá e fomos fazer uma roda de conversa eu fiquei muito assustado e não era uma dinâmica da Baixada Fluminense esse antagonismo entre sociedade e polícia então eu acho que aumentar a pena não vai influenciar na decisão ou não daquele pessoa na ponta de fazer isso a outra coisa esse sistema que nós temos aí dá musculatura às facções cito a questão se um jovem hoje se um menor de idade roubar algum item furtar algum item no interior do estado ele vai ser levado por exemplo para Nova Iguaçu ter uma unidade lá e ao chegar lá eu sei que nós já fizemos uma parceria com essa unidade para ocupar esses jovens e aí o funcionário pergunta você é de qual facção A ou B ele não eu sou a de Silva Jardim não mas você tem que estar aqui tem que ser de qual facção você vai e aí o funcionário estou falando isso para os menores de idade estou falando do presídio não presídio é a mesma coisa anéssima potência Paulo Ramos tem um comentário sobre o tema fala Paulo muito rapidamente resolveram e da minha opinião é um equívoco vincular toda a criminalidade todas as manifestações com os bancos ao tráfico de entorpecentes que é um bem de consumo que é uma atividade que emprego a lei é única nós somos uma sociedade de consumo o Brasil é quase campeão mundial em má distribuição da renda imagina um jovem um adolescente de 14, 15 anos um jovem de 17, 18, 20 anos que não está mais na escola não está empregado e é pressionado para consumir não apenas em torpecês é pressionado a consumir tudo e aí ele só encontra mecanismo para ter renda a consumir através de roubos e flores a quase totalidade dos crimes praticados ou são crimes contra o patrimônio ou com finalidade patrimonial então é preciso compreender que manter o foco exclusivamente no entorpecente como atividade econômica mas como também um bem de consumo significa um grave equívoco a sociedade de consumo incorpora milhares de produtos que seduzem através da propaganda etc e o jovem desempregado abandonado e convivendo em comunidades quem não tem uma habitação minimamente confortável e é o caso das favelas não permanece em casa vai para a rua junto à estila 5, 6, 10 ali a sedução é sair para fazer um ganho não é uma terra para comprar o entorpecente não é um gráfico só de emprego o desemprego é grande mas eu quero aproveitar depois convidar o coronel Lides que é meu amigo porque eu tenho aqui a preço e respeito como um companheiro da polícia a conversar sobre a repressão policial da ditadura porque a polícia militar na ditadura agia preventivamente através do policiamento extensivo local a polícia militar institucionalmente integrou a comunidade de informações tinha bom relacionamento com a comunidade para colher informações políticas a patrulhinha saia tinha que fazer relatório para dizer se tinha reunião na igreja se tinha reunião no sindicato se tinha reunião no clube mais ainda porque é até duro reconhecer isso distribuíam carteirinha de informantes chamado colaboradores era uma briga para ter uma carteirinha de colaborador da polícia militar em várias unidades a polícia militar recolhia informações políticas para recolher informações políticas tinha que ter um bom relacionamento com as comunidades então o policiamento ostensivo era preventivo tanto assim é que em 1969 a polícia militar assumiu a exclusividade do policiamento ostensivo pela reputação que tinha muita gente da fala com muito saudosismo no Cosme e Damião então dizer isso é o seguinte a polícia era preventiva resta da democracia a polícia militar foi incorporando os mesmos vícios das antigas guardas civis das antigas guardas municipais e também da polícia civil que fazia a rádio patrulha tinha o controle do patrulhamento motorizado o atendimento ocorrências então se não cumprir o bilhete nós vamos nos basear num argumento equivocado para dizer que esse modelo hoje é herança da ditadura quando na ditadura o policiamento ostensivo era preventivo então tem que buscar inclusive nos trabalhos feitos nas escolas da polícia da CAO CSP os trabalhos feitos de policiamento comunitário que eles falam hoje polícia de proximidade mas tem vários trabalhos feitos demonstrando como era a realidade daquela época a repressão política era feita com a participação de policiais militares cedidos ao boicote a esses jogos de repressão política mas a polícia militar só agia como força de repressão política nas grandes manifestações como o batalhão de choque ou com a cavalaria é preciso buscar outras informações para não cair no deputado primeiro dizer que é o leito da ditadura e simultaneamente ter no parto do que está presente o único bem de consumo que seduz adolescentes de jovens são os outros bens de consumo que seduzem muito mais e os jovens desempregados que não encontram emprego menos gráfico não os fazerados não encontram emprego e portanto não tem dinheiro para consumir para comprar um emprego três um bom relato um bom celular uma boa roupa e é igual fazer fazer um ganho Paulo o Marcelo tem um comentário aqui sobre o ponto primeiro eu discordo do Paulo porque na verdade a extinção da chamada força pública ou do policiamento civil que havia cedeu em plena ditadura militar quando houve um processo de unificação e de criação das polícias militares isso vem nos anos 60 e isso foi inclusive utilizado como meio e forma de mais aumentar a repressão política na época como forma de subjugar a polícia militar ao modelo de militarização e subordinação ao exército que está mantido na construção da República de 88 aliás esse é um dos grandes problemas que nós temos que enfrentar o Ibs comentava isso que nós em 88 nós perdemos a oportunidade de mudar esse modelo mudar essa estrutura se você for hoje ao ministério do exército ainda tem lá um setor comandado por um general que é responsável pela digamos assim pela configuração ideológica do papel das polícias militares do Brasil isso não se deu por uma consideração de segurança pública e talvez não sequer ligado ao combate à guerrilha o principal era evitar que os estados tivessem força própria tivessem força própria por causa do visor da cadeia da legalidade por causa dos conflitos regionais de antes agora eu concordo com o Paulo no aspecto quando você visita uma favela eu tenho sérias dúvidas sobre as estatísticas oficiais que indicam níveis de desemprego nessas comunidades nessas favelas a quantidade de jovens sem que não tem nada para fazer e nada faz não estudam nem trabalham são os nem nem estudam nem trabalham nem procuram impressionante e são assim 14, 15, 16, 17, 18 são levas você vai em uma comunidade e isso numa segunda-feira à tarde numa quarta-feira ao meio-dia entendeu a quantidade de jovens até porque o serviço de motobô já está praticamente sendo disputado a capa em algumas favelas em algumas comunidades é impressionante alguns criminosos exatamente e a quantidade de meninas moças sem nada para fazer andando de estar lá e para cá é absurdo é algo chega-se chocante eu recentemente fui a uma atividade no Jacarezinho por conta dos 3 anos da morte de um rapaz a cuja família comissão da assistência 5 e meia da tarde e a quantidade de meninas e moças presentes naquele turno era 3 ou 4 vezes maior do que a quantidade de rapazes sim os rapazes morrem muito mais também por conta da situação que estamos aqui discutindo mas a quantidade de moças que não fazem nada é absurda e essas são retroalimentadoras desse processo que o Paulo falou da questão do consumo etc etc então veja bem nós temos aí e se reprime as coisas e se estabelece políticas públicas sem a menor atenção para as possíveis consequências eu posso dar dois exemplos de cabeça que eu acho que vocês vão concordar se faz a repressão pesada proporcionalmente ao comércio de produtos piratas e aos camelôs etc esquecem duas coisas primeiro que aquelas pessoas não tem muitas vezes nenhuma outra inserção para trabalho e aquilo embora ilegal tem um potencial ofensivo muito menor do que outras atividades e o segundo fator é que eu observei um período em que tinha menos produto pirata tinha muito mais episódios de roubo de gente de classe média que tivesse com tênis de Nike na Tijuca etc o pirata representa a satisfação de uma aspiração a economia informal outro exemplo a economia informal é uma saída porque deu certo na Colômbia pensaram e colocaram os teleféricos se esqueceram que com isso um fator importante de renda para a gente jovem que era o serviço de moto de motoboy e aqueles cabritos que fazem iam ficar sem demanda bom eu tenho uma moto eu tenho autorização do tráfego para funcionar eu já não carrego o mesmo número de pessoas para que a minha moto vai servir de mula Cacim só porque eu queria falar uma discordância do deputado Paulo Ramos com todo o respeito do deputado eu sou da região da Baixada Fluminense a gente acompanha eu não sou tenho uns 30 anos de militância quase 50 anos de idade lá na Baixada você pegou a segunda metade da década de 80 após a redemocratização o número de homicídios foi aos picos porque aquele grupo de extermínio que ela ah vou lá pegar o militante político no meio do caminho ele matava o ladrão de galinha aí essa turma toda entrou para as polícias de alguma forma essa turma toda entrou para o poder público e virou vereadores deputados e prefeitos e chegou a uns picos na década de 90 aí somada aquela política horrorosa da gratificação faroeste nós temos essa tragédia no Rio de Janeiro então eu discordo nesse posicionamento que foi para aquela região e nós conhecemos uma série de vítimas invisíveis disso e aí volto a falar que essa é uma visibilidade o jovem em geral ele é visível pelo consumo ou pela violência então ele está nesse divisor de árvores e só para concluir somente para concluir o Dr. Chorrel falou nós temos que ter uma economia solidária não só uma alternativa não há e não há política de segurança pública sem política social cultural econômica todo mundo que é militante diz se o Estado não cumprir seu papel o Estado com R maiúscula em todos os sentidos de ter essas políticas não adianta botar a polícia na comunidade que vai acontecer que está acontecendo que é morte perda de gente perda de pessoas eu vou passar a palavra ao Paulo mas antes ele é um cavaleiro vai ouvir a palavra da Brasburgo falou alegria obrigado meu querido deputado o problema dos jovens não é como você falou que são os produtos sim esses jovens que estão envolvidos com o tráfico eles não tem como a ambição conseguir só a droga a droga para eles é um meio de conseguir os outros produtos é o emprego mais fácil quer dizer a maior agência de emprego hoje em dia é o tráfico não é verdade então nós temos por aí é verdade exato então não é não é eles não estão querendo a droga porque a droga está ali o traficante dá de presente porque quanto mais dois dons eles tiverem é melhor o que é de comércio em torno ficam vendendo água mineral nos cenários ruminosos tem muitos outros empregos não é verdade não é um colapso não para o tráfico não por isso o trabalho não colapso tanta gente que tem nenhum tão bom quanto tão rápido com a sua droga o tráfico a água mineral é muito mais barato do que três pedras de grácia mas enfim dentro da comunidade diferente do camarada que rala vendendo água mineral esse cara vai na comunidade mas outra coisa também esse cara visita a comunidade quando você fala do neném nem trabalha nem estuda eu não posso deixar de me lembrar do nosso querido Darcy Ribeiro ele previu em 1982 que a não construção de escolas geraria a falta de dinheiro para construir a quantidade de presídios necessários então o que que nós temos que voltar sempre batendo na mesma tecla que falta no país educação escolas talvez se você pegasse esse traficantezinho hoje de 13 14 anos aos 5 6 e colocasse num tempo integral ele hoje não estaria traficando então há toda uma conjuntura política social políticas públicas que tem que ser formadas porque senão não vai senão não vamos ter condição nós vamos estar formando nenéns pela vida afora e outra coisa também só queria ressaltar mais uma coisa em relação a tráfico de drogas meu querido Chau Hel mencionou Lisboa e Uruguai Lisboa e Uruguai são do tamanho do Rio de Janeiro nós temos uma fronteira nas florestas tropicais que é impatrulhável e por ali você tem os aeroportos você tem as estradas por ali entra a droga e uma outra ressalva também que eu vi mas olha só nem todo o tráfico é violento e essa vinculação é recente quem foi ao cinema viu o tráfico é que é em Viscobar também do Stephen Sonderberg cara uma coisa de meia dúzia de moleques pegando um avião e tal como esses brasileiros que são fuzilados na Indonésia o êxtase como é de classe média não se montou uma operação enorme para sair metralhando gente e os caras não andam com a arma pesada então hoje o tráfico tem um peso de violência tem e a gente não vai tapar o sol na peneira mas não dá para associar por mais peso econômico que tem toda a violência contra o tráfico e não necessariamente a atividade de violência na mesma proporção e não necessariamente a legalização vai levar ao desmonte de um enorme exército de gente que não tem motivação nem razões para apostar no emprego legal na riqueza gradual e que vai se dedicar a outros que eles vão se dedicar eu acho que a legalização ela só funciona se você tiver uma política pública pensada em conjunto como foi citado aqui não adianta você legalizar se você deixasse as pessoas ao léu você tem que pensar em uma política macro por exemplo uma questão fundamental que vem junto com a legalização é a questão do tratamento de saúde é a questão de você tratar as pessoas que são dependentes químicas para você evitar o reincremento disso isso aí não pode ser visto como uma panaceia muito raramente alguém que consome é punido não é o caso de estar engordando a prisão por isso não é o caso de dar um serviço comunitário obrigada de dar alguma aula a ter algum tipo de custo social ou financeiro algum tipo de multa porque só hoje o que acontece é uma divisão de classe clara em que quem é preto ou quem é traficante vai em cana e quem consome e alimenta o treco é a panela que brilha como dizia o Hélio mas ficar impune quando ajuda a alimentar a engrenagem pelo menos com o bolso o sujeito não podia pagar alguma coisa Paulo se me permisse só para te dizer primeiro a polícia militar foi criada a primeira em 1809 para a segurança pública então tem o histórico todo que a república leva sendo as polícias britânicas exércidas dos governadores era um outro pacto federativo etc mas é aqui que foi descrito o federal muitos anos tendo como vizinho o antigo estado do rio nós temos que admitir e buscar as informações o antigo estado do rio de janeiro era uma das unidades mais atrasadas da federação a bachada fluminense com tenório cavalcante a lurdinha etc então o que eu digo é que na ditadura a polícia militar do Brasil inteiro foi utilizada para recolher informações políticas e portanto tinha que ser preventiva tinha que ter um bom relacionamento com a comunidade é só buscar as informações então a polícia militar não foi criada na ditadura não muita gente diz isso equivocadamente e a militarização da segurança pública se dá através da política não pelo fato da instituição policial ser organizada de acordo e eu não tenho nada de precedência da estrutura militar não porque a polícia civil é uma instituição civil e age militarmente basta verificar como age o clore a gente do ministério muito lugar é que age militarmente Paulo a gente já está no limite do tempo eu vou agradecer a todos a participação porque a gente já está em cima se eu entrar no horário da Deise eu vou ser atacado por um número eu vou clube em 5 segundos vou contar aqui tem que falar na educação integral orientada da Cribeiro mas tem que lembrar o velho brisola também que o velho brisola que apostou recursos na educação integral que tinha essa visão da Cribeiro era o grande aliado de Leonel brisola numa política educacional de horário integral com todas as crianças e adolescentes na escola obrigado Paulo agradecendo aqui a presença do Adriano Dias fundador da ONG com Causa da Margarida Tresburger que representou o Brasil no subcometê da ONU de Prevenção da Tortura do Marcelo Chaurel presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB coronel Ibs Pereira ex-comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e pelo telefone a participação veemente do deputado estadual Paulo Ramos do PSOL obrigado a todos